Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem sido conosco até aqui. Nós temos provado das muitas misericórdias do Papai para com a nossa vida. Olha só, estou aqui entrando bem rapidinho, só para trazer algo de Deus para o meu e para o teu coração, tá? Não vou me demorar, não vou me prolongar, mas eu quero ser breve, mas trazer algo de Deus para edificar a nossa fé. Então, se você já veio para ouvir a voz do Senhor, já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você neste exato momento. Queridos, olha só, o nosso Deus, Ele é bom, Ele é fiel e Ele é misericordioso. Você pensa o quê? Você pensa que Deus te chamou para o sofrimento? Você pensa que você vai viver o ciclo vicioso que alguém viveu? Papai está dizendo para você que em você a maldição é quebrada. Recebe aí do outro lado. Toma posse se você crer. Não, não olha para o teu cenário, não. Olha para a palavra de Deus, aquilo que o Senhor está te falando aqui agora. Ei, em você a maldição é quebrada. Em você a maldição é quebrada. Você está entendendo? Talvez você está dizendo assim, Natália, você não sabe a luta que eu atravesso, você não sabe as pelejas que eu enfrento, porque as coisas parecem que se repetem, se repetem. Coisas que aconteceram com pessoas que vieram antes de mim, coisas que aconteceram com pessoas que vieram antes de alguém que mora comigo, que está debaixo do mesmo teto, aconteceu com pessoas próximas. Está acontecendo tudo parecido dentro da minha casa. Deixa eu falar uma coisa. Ei, em você a maldição é quebrada. E quando a maldição é quebrada em você, a tua casa é abraçada pela misericórdia de Deus. Declara aí nos comentários. A maldição foi quebrada. Declara aí. A maldição foi quebrada. A maldição foi quebrada em nome de Jesus. A Bíblia vai nos falar que um certo dia, queridos, havia uma mulher. Havia uma mulher. Ela morava na cidade de Jericó. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela vai fazer aliança com Deus de Israel. Queridos, aquela mulher era alguém que tinha um passado, que não era um passado bonito de se falar. Sabe? É, talvez ela seja bem parecida, sabe, comigo e com você. Pois é. Temos, às vezes, coisas que não é bonito de se falar, não é bonito de se expressar. A história não é tão agradável. Não é desse jeito. Mas a Bíblia vai dizer que um dia aquela mulher, ela firmou uma aliança com Deus. E sabe o que é que ela alcançou? Misericórdia pra ela e a sua casa. Veio destruição sobre a cidade. Mas sabe qual foi a única casa que ficou de pé? Sabe qual foi? Aquela que estava em cima do muro. E sabe de quem era essa casa? Daquela mulher. Sabe quem era esta mulher? Era uma mulher chamada Raab. Então, deixa eu profetizar aqui sobre você nesta hora. A aliança que você fez com Deus vai manter a tua casa de pé. A aliança que você fez com Deus vai livrar os teus de um mal pior. A aliança que você fez com Deus vai fazer com que a maldição que estava, olha aqui, talvez até de uma maneira hereditária, seja quebrada agora. É pra você declarar, é pra mim essa palavra, Jesus. É pra mim esta palavra, Senhor. Talvez tem gente que está numa situação tão crítica aí do outro lado, que você estava dizendo assim, ah, eu nem vou esperar mudança, evolução, reviravolta, porque há tanto tempo as coisas se repetem. Há tantos séculos, há tantas gerações, as coisas se repetem. É sempre para todo mundo, sempre no mesmo lugar. Até nós entramos nesse ciclo vicioso, mas hoje o ciclo está sendo quebrado. Deixa eu lançar uma palavra profética sobre a tua vida aqui agora. Ei, se dentro da tua casa, olha aqui, se no meio da tua parentela, se no meio da tua família, tem históricos, históricos de maldição hereditária, em você será quebrada. É, em nome do Senhor Jesus, essa maldição será completamente quebrada para a glória do nome do nosso Deus. Talvez você está dizendo, Natália, você não sabe. É um histórico de bebida. É um histórico de adutério. É um histórico de prostituição. É um histórico de tantas coisas que eu nem sei mais. Se na minha casa pode ser diferente, Deus está dizendo para você, a tua casa tem aliança com Ele por causa de você. A tua casa está debaixo da graça por causa de você. Então, em nome do Senhor Jesus, toma posse dessa quebra de maldição aí agora. Em nome de Jesus, creia que o ciclo é quebrado agora. Olha aqui, não é porque vem um histórico de famílias destruídas no meio da tua parentela que a tua casa vai ser um fracasso. Talvez tenha gente que está aí, Natália, você não sabe. A minha vida sentimental já é um fracasso há muito tempo. Há muito tempo. Nunca deu certo. Sempre que eu me envolvo com alguém, sempre que eu estou com alguém, sempre que eu tenho, sempre que eu faço uma aliança, a coisa desanda. É só tristeza, é dor, é lamento. Ei, levanta a tua mão aí agora, que eu quero profetizar sobre a tua vida sentimental. Eu quero profetizar sobre o teu lar. Eu quero profetizar sobre a tua casa. Eu quero profetizar sobre a aliança na tua vida. É, em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, se em muitos lugares, em muitos lares, que estão vinculados à tua família, houve um histórico de vergonha, de destruição e de desestrutura familiar, na tua casa esse negócio vai ter que mudar. Na tua casa esse cenário vai ser diferente. Quem te viu chorando, destruído, quem viu o teu lar desmoronando, quem viu a tua família indo por água abaixo, vai ter que ver a restauração, a restituição. Talvez você estava orando a Deus e estava dizendo, Deus, eu nem sei mais se felicidade é para mim. Deus está dizendo, te prepara, porque a maldição é quebrada. Olha que muita coisa é restaurada. E o ciclo é quebrado aí, em nome de Jesus. A tua família vai ser referência no meio dos teus. O teu lar vai ser referência no meio dos teus. Eu não sei quantas correntes terão que quebrar. Eu não sei se a corrente do álcool, a corrente das drogas, a corrente do adultério, da prostituição, da idolatria, da pornografia. Eu não sei, queridos. Eu não sei quantas correntes cercam. Há tanto tempo essa família. Eu não sei quantas pessoas já foram à sepultura. Olha aqui, carregando essa vergonha, essa opressão. Eu não sei, olha aqui, há quanto tempo você está nesta situação, mas não é por acaso que você chegou até aqui, não? Olha aqui, Deus está dizendo que ele está quebrando maldições. Maldições que não surgiram agora, não. Maldições hereditárias, ó. Se repete de geração em geração no meio da tua parentela. Tem gente que está aqui que sabe muito bem. Sabe muito bem. A história se repete. Se repete em todos os lares da tua parentela, em todos os lares da tua família. Se repete. Mas Deus está dizendo para você, sabe o que é mais forte do que esse vínculo de sangue aí? É, por onde está circulando essa maldição hereditária, levando tanta gente para a sepultura, levando, olha aqui, tanta gente para a vergonha, levando tanta gente para a destruição. Sabe o que é mais forte do que esse vínculo de sangue aí que cerca vocês? Olha aqui, é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E quando você fez aliança com ele, a tua casa foi posta, olha aqui, debaixo de uma graça que você não tem ideia do que vai acontecer para que correntes venham ser quebradas. Correntes venham ser rompidas. Você está entendendo o que papai está falando aqui para você? Você está entendendo o que é teu? Olha aqui, talvez você estava dizendo assim, Natália, você não sabe, meu filho vai acabar como acabou a pessoas que fazem parte da nossa família. Talvez a minha filha vai acabar como a prima, como a tia. Você está entendendo? Talvez, olha aqui, tem uma referência ruim sobre aquilo que é teu. Talvez tenha uma referência ruim. E quando as pessoas olham, até dizem, ah, naquela família ali, naquela família nenhum casamento dá certo, não. Ah, naquela família, não, nenhum homem é, não, ele não gosta de trabalho, não. É acomodado. Não, ali, não, ali ele só gosta de beber. A família é de bebedeira, é de bagunça. Nem se misture lá naquele meio, não, porque não tem nada para você. Não, ali, ali é histórico com o amante. É a vida toda. É do pai, é do avô, é do... Você está entendendo? Tem sempre uma referência ruim. Eu quero declarar sobre a tua vida. Agora, em nome de Jesus, que as referências maléficas, as referências, olha aqui, que tinham uma influência sobre aquilo que é teu, que traziam uma maldição hereditária, estão sendo quebradas agora pelo poder da aliança que você fez com o Senhor. Você não tem ideia do poder que você trouxe para dentro da tua casa quando você aceitou Jesus. Você não tem ideia. Olha aqui, do poder que você trouxe para o meio da tua família. Gente que hoje nem tem compromisso com Deus ainda. Deus está dando livramento, fechando a sepultura. Deus está acompanhando. Tem alguém que está aqui me ouvindo que Deus está dando livramento de carro. Você está entendendo? Acidente de carro. Papai está dizendo para você, nem tem compromisso ainda. É, está lá fazendo o que não deve, o que não presta, mas Deus está lá com ele, acampando anjos e dizendo, Satanás, tu não vai tragar, não? Tu não vai matar como tu fez com outros integrantes da família, não? Porque olha aqui, tem alguém lá dentro daquela casa, agora chorando e pedindo misericórdia. E os anjos estão trabalhando para dar livramento àquilo que é teu. Você está entendendo? Você está entendendo o que o papai está falando aqui para você? Você não pode estar lá, não. Eu sei, você não pode nem chegar perto, mas Deus está dizendo, olha aqui, que enquanto você está aí, em oração, apresentando a Deus, Deus está acampando anjos ao redor de gente que nem ainda o serve. Mas Deus está fazendo isso, sabe por quê? Para dar livramento, porque a maldição é quebrada através da aliança que você fez com o Senhor. E essas vidas serão transformadas para a glória de Deus. Você está entendendo o que o papai está falando aqui para você? Declara aí, já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Já estou entendendo a palavra. Deus trouxe gente até aqui para dizer, aquieta. Aquieta o coração. Aquieta a tua alma. Descansa, você não pode ir lá. É, talvez você não pode nem chegar perto, talvez você não pode nem ligar. Talvez você está aí dizendo assim, meu Deus, como eu queria. Como eu queria guardar, cuidar, proteger, mas não dá para fazer. Como eu queria abrir a cabeça dessa pessoa e botar, sabe, informação lá dentro para ela entender o que está acontecendo de verdade, o caminho que está levando, a destruição que está fazendo consigo mesmo. Aí o papai está dizendo para você, você não vai precisar fazer isso não, porque quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus, o que convence do pecado e do juízo. Deus está dizendo para você, Ele vai marcar encontro com alguém para convencer. Você está entendendo? Ele vai marcar encontro com alguém para convencer. Enquanto isso, descansa o teu coração, está sendo, está sendo livramento, está sendo dado. Está sendo dado. É, é, calma o teu coração, porque o laço do inferno está sendo cortado. O inimigo quando viu a tua aliança com Deus, tu não percebeu não que depois tu começou a buscar o Senhor? Parece que, ó, parece que a fúria triplicou aí dentro. Parece, olha aqui, que a luta aumentou de uma forma que você diz, meu Deus, quando eu não te servia, quando eu não te buscava, quando eu não tinha esse compromisso que eu tenho contigo como eu tenho hoje, a minha luta não era tão grande não. O que está acontecendo, Senhor? E Deus está falando para você, o inimigo está com fúria, porque ele sabe que a tua aliança não é só para ti, é para você e a tua casa, porque você e a tua casa servirá ao Senhor. Você está entendendo? E ele está com uma fúria tremenda. É, mas Deus está dizendo, não te preocupa não, que até quem está longe, ele está cuidando. Até quem está longe, ele está cuidando. Você e a tua casa vai ficar de pé. Você e a tua casa vai ficar de pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a tua casa não vai desmoronar. Você está entendendo? Declara aí, a minha casa não vai desmoronar. A minha casa não vai desmoronar. A minha casa não vai desmoronar. Deus está sustentando de pé, Deus está sustentando gente com vida, Deus está visitando pessoas, olha aqui que o inferno tinha armado o laço para tragar, talvez alguém disse para você, pode ficar esperando o pior aqui, do jeito que está, desandado do jeito que está, bagunçado do jeito que está, daqui a pouquinho notícias piores vão chegar, vão não, em nome de Jesus, está quebrado, olha aqui, está quebrada, a maldição lançada, hereditária, que tem passado de um para outro, e o ciclo tem se repetido, e o mal, olha aqui, tem penetrado, Deus está dizendo que ele está quebrando, quebrando sobre a vida daquele que é teu, daquele que é, é, daquela pessoa que está apresentando a Deus, papai está dizendo para você, tem livramento chegando para a tua casa, tem livramento chegando para a tua casa, o Senhor, olha aqui, por misericórdia, por amor a ti, pela aliança que você fez com ele, o Senhor está livrando, guardando, protegendo, e trazendo reviravolta, e trazendo reviravolta, em nome do Senhor Jesus, te prepara, livramento está sendo dado, e você vai saber que Deus mais uma vez falou contigo, e olha aqui, e cortou o laço de morte, mais uma vez, o Senhor falou contigo, e cortou o laço de morte, é, Deus está dizendo para você, deixa que eu sei trabalhar, deixa que eu sei trabalhar, não vou deixar o inferno tragar, o inimigo não vai sepultar, mas aquieta o teu coração, porque olha aqui, um encontro, Deus vai marcar, e ele vai fazer do jeito dele, mas é para salvar, para transformar, você está entendendo? Porque você estava orando a Deus, tem alguém que está aqui comigo, que estava nessa tarde conversando com Deus, você disse assim para Deus, Deus, do jeito que está, não quero, do jeito que está, não dá para ficar, do jeito que está, eu não suporto mais, aí Deus está dizendo para você, ei, eu estou agindo, eu estou tratando, eu estou trabalhando, até de longe, até de longe, Deus está lançando ordem, que está indo lá, com uma palavra, verdadeiramente, de reviravolta, e te prepara que a notícia vai chegar, que Deus visitou o que é teu, longe, para dar vitória, e para livrar, porque ele tem promessa, você crê, toma posse, recebe, entende que Deus está falando contigo, então confirma aí nos comentários, com o teu, amém, amém, Cris, deixa eu orar com você, coloca aí teu pedido, tua pedição, tua pedido de oração, vamos orar juntos nesta hora, lembrando, quem ainda não faz parte do meu canal, lá no Telegram, corre, baixa o aplicativo para o teu celular, de forma gratuita, ou se você já tem o Telegram no teu celular, vai lá no meu canal, Natália Leandro, oficial, e faça parte, eu vou já deixar uma mensagem lá, para nós, tá, eu sempre deixo áudio, eu deixo vídeo, eu deixo palavra, sempre deixo uma notificação para você lá, e sempre edificando a sua fé, então vem fazer parte do meu canal no Telegram, estou te esperando, tá, vou ver quem está chegando aqui agora, tá bom, te espero, vamos orar em nome de Jesus, você ora daí, eu oro daqui, e juntos nós obtemos vitória, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bendizer o teu santo nome, Senhor, obrigada, Deus, porque o Senhor é aquele que está dando livramento para o que é nosso, a maldição hereditária está sendo quebrada, o mal lançado, meu Deus, está caindo por terra, e até, meu Senhor, quem ainda não te serve, está recebendo livramento, porque os anjos estão acampados pela aliança que nós temos contigo, é, meu Deus, eu creio que a nossa casa não vai desmoronar, a nossa família não vai desmoronar, eu creio que o Senhor ainda muito, muito, muito mais vai operar, e nós vamos ter milagre para contar, porque correntes estão sendo quebradas agora, corrente do vício, corrente do adultério, corrente da pornografia, da prostituição, da idolatria, meu Deus, está sendo quebrado, em nome do Senhor, Jesus, tem vitória, libertação, e quebra de maldição, indo ao encontro, olha aqui, da tua casa, da tua família, da tua parentela, agora, a maldição está sendo quebrada, em nome de Jesus, você crê e ora comigo, confirma aí nos comentários com o teu, amém, amém, queridos glórias a Deus, olha só, te espero lá no canal do Telegram, agora, tá, quando eu deixo um vídeo lá, você pode clicar em cima, e já fica direto no seu celular, que você pode assistir quando quiser, e pode enviar para quem você quiser, tá certo, então, corre no Telegram, que eu vou ver quem está chegando para me fazer companhia e edificar a fé junto comigo, beijo grande no coração, te amo em Cristo Jesus, fica na paz de Cristo, amém.